Olá pessoal, aqui para mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre política. De acordo aqui com o istoé.com.br, Bolsonaro está de saco cheio de mandeta e estuda demití-lo, diz colunista. Vamos conferir? O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tem dito aos auxiliares mais próximos que está de saco cheio do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta. Segundo o colunista Tales Faria, do UOL, Bolsonaro não o demitiu ainda para não agravar a crise provocada pela pandemia. Ainda de acordo com a coluna, Bolsonaro teme que uma possível demissão de mandeta possa representar um rompimento com parte do empresariado que o apoiou nas eleições de 2018 e a parcela da opinião pública que representa. O colunista ainda afirma que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que é médico da Marinha, seria o nome escolhido por Bolsonaro para ocupar o lugar de Mandeta. No sábado 28, o ministro da Saúde afirmou que as ações da pasta no combate ao novo vírus vão se nortear pela ciência e contrapôs declarações feitas por Bolsonaro, mas sem citá-lo diretamente. Mandeta afirmou que está com os cabeças brancas da medicina no ouvido para tomar as decisões. Quem raciocinar pensando que nessa epidemia será assim como o H1N1 vai errar feio, disse Mandeta. Na sexta-feira, 27, o presidente afirmou em entrevista ao programa Brasil Urgente que alguns vão morrer por causa do novo vírus no Brasil e comparou que a situação é semelhante ao que ocorreu com a gripe H1N1 em anos anteriores. Te vejo no próximo vídeo.